Bom, boa tarde, meninas e meninas, e eu tenho uma missão hoje, tenho de fazer um bolo de aniversário para o meu filho. E a quem não era a dizer, perguntar a ele, já fez anos, sábado, mas a gente está a cair nem se esteja na doia que se espera, só se esteja na doia que se está a leibas. E como amanhã Portugal vai agora, eu quero que a gente faça a festa dela, e junto com o jogo de Portugal, olha o que eu vou fazer, vou fazer o bolo hoje, ele também merece um bolonho, e lá a mãe pastelera, e o pequeno passar sem o bolonho não pode sair, só que eu pedi-me bolo de bolacha, e as bolachas quadradas aqui, são muito terrenhas e eu não gosto. Eu então comprei, temos aqui no B&M, as bolachas sugar free, que são gostosas, gostosas, eu então comprei três pacotões, isto é tudo do mesmo, só que isto vem com dois pacotes e este jadão, eu vou fazer um bolinho de bolacha à minha maneira, é tipo quase, é um semifrio, não é, pode-se chamar quase um semifrio de bolacha, não um bolo de bolacha, porque eu vou fazer só com notas, folha de gelatina, vondelha, leite condensado. Eu vou deixar um litro de notas, porque isto ainda vai vir umas poucas damegues aí, e tem que ser uma coisinha avocada, não é? E eu aqui, já vou deixar para adiantar, uma folha de gelatina em P.O.A. Embora estas notas sejam boas, são notas que fiquem duras, mas eu prefiro, caso fique um pedaço no frigorífico e sei que vai ter uma consistência boa. E vou pôr a batailleira, quando já tiver quase batailleira, não vale a pena pôr a batailleira, porque faz muito barulho, quando já tiverem quase batailleiras, eu volto, vou deixar meia colherinha de essência de banheira, meia colher de suave, ou uma colher de chá de essência de banheira, e uma lata de leite condensado, logo a neta já tem, quase batailleiras, e junto a banheira e o leite condensado, ok? E já volto. Bá, meninas e netas têm de ficar assim grossonhas, e eu agora vou começar a juntar as nossas coisas que tínhamos esquecido, temos de deitar a gelatina também agora. Vou deitar a meia colherinha de banheira, com a avaia, tem de ficar muito bem bom, se vocês tiverem a fazer, por exemplo, isto vai ficar, como eu já disse a vocês, é semifrio, não vai ser um bolo de bolacha, é um semifrio de bolacha, só que vocês podem variar, e eu isto, minhas queridas, vocês tiverem muito de morangos para gastar, fazem esta receita, e, por exemplo, podem deixar morangos, se for à altura de cerejas, vocês podem fazer com cereja, vocês fazem cada camada, vocês alternam, e hoje vou-a fazer com a amêndoa de roda, que eu já tenho ela a cair, não haver amêndoa, a ser do forno, deite-se-á-la, para tirar o anjo a queiva, dois cheesecake de bolacha, e levei-a ao forno, mais ou menos de um quarto de hora, já vou baixar, vou desligar, e eu tive que ligar o forno, minhas queridas, senão há quem esteja a cair, cuja cozinha está fechada, na parte da manhã, e a gente, se a gente fica aqui, muito tempo, e eu e a minha mãe, a gente vai a ficar congeladas, tem que ser assim, minhas queridas, olha, e, agora vou dater, já está bom, na ilha, vou dater, ou, a gelatina, já derretei, desidratei, pôs 60 segundos, um minuto, no micro-ondas, e, já vai aqui para dentro também, e agora vou-a, continuar a bater, para as minhas queridas, eu podia fazer isto, sem múlcelevo, vocês sabem que o recheio, o recheio, que o acendronha, estão a ver, aquela sequerinha de abaixo, lá no frigorifo, e a bolacha abaixo, pôr, eu podia pôr, só isto assim, mas, eu gosto, um gostei, um gostei, um gostei, e vou-a, deitar, também, um peçinho de tímara, e um peçinho de amêndoa, quem não quer, não dita, podem deitar, só até fazer café, deitar a Bona Ilha, ou até podem não, deitar café, nenhum, isto é a gosto, do cliente, e, eu dou ideias, quem segue os meus vídeos, vê a uma receita, mas, quem vê o vídeo, eu vou dando ideias, diferentes, para vocês, isto fica, tipo, um gostei, se deitar, um quilo de amêndoa, ou um quilo de café, ápica, tape, é aquele gostei, de eu tirar o micelo, não vou deitar, muita máquina, que eu pôr o pessoal, já bem abadou, antes da faiesta, vou deitar, um paciência lá, não é preciso pesar, você já tem uma gosto, não é, e eu vou provar, está bom, ótimo, vocês sabem, que esta, a bebeida, também, ajuda a tirar, o adosiquado, do, da bolacha, embora, esta bolacha, não seja muito doce, diz que é, sem açúcar, é aquele açúcar, natural, mas, ela, ao beber, é um pouco assim, ainda fica um pouco assim, doce, eu no fundo, vou colocar a bolacha, vocês põem ela rápido, esta bolacha, não é igual, a nossa maria, embora, esteja lá, dizendo, maria, mas, maria, não tem nada, maria, sou eu, manhada, tenho aqui, duas, qualidades de bolacha, porque, isto é, caixas diferentes, eu pensava, que ela era igual, as, individual, mas, nessa, vou encher, aqui, o nosso, fundo, vou ter, aqui, uma, amareia, para encher, este pedacinho, pronto, e, vou adotar, um pedaço, de recheio, ou seja, se vocês, fizerem um semifredo, e estes, com esta receita, de morango, antes de vocês, colocarem a bolacha, vocês põem morangos, abertos, que a parte, de, a parte do morango, quando vocês, cortam, a parte, que fica para dentro, vocês põem aqui, encostado ao semifredo, quando vocês, desenformam, e, vocês, encostam ela, a lata, quando desenformam, foi que é uma delícia, além de lente, como se com os olhos, mas também, com a boca, mas também se come com os olhos, meninas, vocês sabem disso, e, na pastelareia, tem a pasteleira, e quem trabalha, sabe que, quem come primeiro, é os olhos, não é a boca, quando se vai comprar um bolo, o bolo, até pode nem prestar, para nada, mas, deve noito, todo mundo compra ele, vou deitar, e vou deitar aqui, umas colheradas, de amêndoa, para já dar um questione, vocês podem deitar, chocolate granulado, vocês deitem o que vocês querem, frutas, amêndoa, nozes, pequenininhos, também fica uma delícia, quem gosta de fazer isto, também pode fazer com orel, em vez da bolacha, isto é base, que a gente vamos, fazer para semifriz, vou deitar mais uma camada, bolacha, isto tem que ir até, vou ir enchendo, porque este é sequinho, eu preciso continuar, com o voo, e é verdade, nem sequer é preciso, ele não, só se vai filmar, só esta camadinha, e o resto vai ir, mais uma camada de bolacha, mais uma camada de recheio, e a seguinte, eu finela, e eu vou decorar, este bolonho, para a gente cantar, os parabéns ao menino, vocês sabem, que aquele é a minha riqueza, o filho mais velho, e aquele filho, teve história grande, e a gente nos uma aluguação, muito, muito grande, pronto, e já se vai, ainda que eu sei mostrar o resto, vamos, não imagina, se eu vou montar, muita bolacha, eu vou deixar a esta, para fazer uma decoração, vou só as grudonhas, e eu agora vou encher, e, já, está a canta, isto vai para o figuro, o figuro, e, umas horas, até ficar, dronha, as meninas, que não ponha, já vou pôr aqui, mais uma coisinha, ainda tem aqui, chantilly, vai para o figuro, também, para fazer uma rosulita, para a decoração, já sabem, que isto é um rapaz, não se vai fazer uma decoração, de, topo de gama, isto ainda, por ser meio, quimiquilosa, agora, quando eu fiz a 40, basta, fazer um voo, em que aconteciam, ai, minhas creio, só não pode, hoje, a moça, para alegrar, e, quem está, para bem, está deficiente, isso é quando, deve ser 60, a minha mama, está já dizendo, que, para eu começar, já pensar, quando, deve ser 60, já me falta, três anos, já me querem, para o velho, ah, meu Deus, não sei, o que é que eu vou fazer, da minha velha, pronto, praticamente, já, já, feito, e, depois, com uma faca, quem queima, também, a gente, vai, é que, é mais um, mas, isto vai, de barriguete, ainda, eu preciso, tirar mais tempo, outra coisa, porque, nem nos tem, que fazer, nem nos, nem nos, fora, é, fazer isto, pronto, isto é, para não ficar, nem nos, espaços livres, dentro do, cheesecake, por mais, que a gente, chegue, aqui em volta, quando, se faz, isto, semifrios, o cheesecake, não acontece, tanto demais, o semifrio, acontece, mais, porque, não é, tão grosso, o recheio, bom, é, tudo, para o figuro, e, a seguir, a gente, vai, aparecer, para decorou, beijinhos, dá-me na energia, o nosso, semifritar, gelado, e, já tirei, com uma faca, ou, com uma espátula, e, água quente, já tirei, passei em volta, agora, vou passar, já ia, por isto no pronto, mas, lembrei-me, para vocês, verem, como é que se faz, eu vou, já passei, na altura, e, agora, faço isto, sim, cuidado, deixem ele, se, por acaso, ficar muito mola, vocês, ponham, o aluno, assim, no congelador, antes de fazerem este processo, para ele ficar, bom, trabalhar, às vezes, fica um pouco assim, mola, para poderem trabalhar, tenho aqui, e, já vou passar, mesmo, as mãos, já tenho, passando aqui, a minha, nada, e, já volto, cheio as mãos, na bola, e, já volto a trabalhar, ok, já vou passar, o paninho aqui, porque, não me dá, gente, e, agora, eu vou fazer, um bolinho, simples, com o resto do recheque, aqui lá, vou fazer, umas resueltas, bem de friseada, vocês, podem usar, o mais grosso, ou mais, ou mais, amiodonho, que vocês, calharem, o que interessa, quem quer fazer, desanhos, eu não, quer dizer, eu estou a fazer, isto, um bolinho, simples, para o homem, dia pura, amanhã, doem, velho alta, amanhã, não é necessário, que ele estava, de noite, em velho alta, vocês, para fazer, para saber, o quanto, o resultado, vale, bom, vocês, começam a trabalhar, elas, assim, mais ou menos, pelo meio, seguira, que fazem isto, que ainda vai haver, nem, muitas partes, nem muitos, com pouca, e agora, a metála, que vocês, fazem os preenchimentos, das resuitas, e vou usar tudo, que está em casa, não vou comprar nada, é mesmo, o meu filho, cá, já sabe a mãe, como é, é, a mãe, faz reciclagem, tudo, é tudo do bom, e, ok, como ficou, goloxa, já vai ar, desde ontem, e a boa, com o cor, uma, em queda, vocês, põem, no, o espaço, que se broa, vai ver, que fica aqui, este espaço, não fica a vez, encostadinha, sempre, para o mesmo lado, se começaram, com um lado, tem que ir, sempre, para o mesmo lado, tenham, atenção a isso, não ponham, mais de um lado, o três do outro, e depois, no bolo, também não fica, grande coisa, pronto, já está, e agora, o que é que eu vou fazer, tenho aqui, framboesas, e, loubeiros, isto é, não esquecei, isto é, mas olha, isto é, coisa de eu andar aqui, lhe, eu já estou a ficar, mais tonta, que não sei o que eu, para decorar, isto é, não, mas em inglês, e os, isto é o nome, que a gente, não se usa muito, senão, no verão, aparece esta balda, e eu acabo me esquecendo, vou usar umas framboesas aqui, e, não, podem usar um bronco, podem usar, e eu tenho, porque o da minhas sobremesas, é o que eu vou usar, mas isto, não é obrigatório, vocês usarem isto, e é que eu não leio, vou pôr-lhe uma rosinha, para aqui, com campainha, e vou-lhe meter, os nossos parabéns, a ver, agora, com a ame, temiglasas, cá na casa, temos, bastantes, escote, que saí, do nosso menu, de alacarte, sai, no mês de dezembro, vocês sabem, que começa, só no menu, na tala, e, estes quatro, saem dos, ou, oefas, já não é preciso, não se faz mais, já se vai aproveitar, e, vá-se por aqui, no bolo do zé, eu, em princípio, só vou colocar, vocês vão achar estranho, isto, esta sobremesa, vai ir, perto do fim de ano, isto é uma sobremesa, ótima, para fim de ano, e ainda vou colocar, ainda no nosso canal, vai ficar guardadinha, a de um oire, então, para ver, para o canal, para vocês se lembrarem, para fazerem no Natal, ou no fim de ano, pronto, eu tinha trazido, umas florinhas aqui, mas não é necessário, vou pôr aqui, mais ou mais, frambosas no meio, e já, acho que já está, mais do que bom, também não é preciso, muita coisa, muito folclore, ele vai ficar, todo contente, com o bolinho da mãe, vai-se ver o jogo, Portugal, vai-se ter receito, pelo Portugal, porque hoje, já tarde, a gente não trabalha, não se tem cliente, hoje, já tarde, não há cliente, e vai subir tudo, de Portugal, se fazer uma festa, lá em cima, pronto, já está, já está o nosso, o nosso, bolo, o nosso, mi-fried, de bolacha, está pronto, a pedir dos eclores, e, eu espero, vocês continuem, a nos apoiar, partilhar o nosso canal, como já disse, vocês, agora, quem não gosta, de ir ao YouTube, pode-me, adicionar, no Facebook, graça-pestana, vão ver a minha cara, vai aparecer, muitos graças-pestana, muitos, que tem bestas, só no meio, deve ter 4 ou 5, vocês veem a minha cara, que já me conheça, e adicionam, que agora, eu posso aceitar toda a gente, e, quem é que quiser, ir ao YouTube, eu vou começar, a partilhar, as nossas receitas, no Facebook, pais seguidores, se quiserem seguir, o problema, que depois, ela desaparece, ao fim de um ano, vocês querem procurar ela, ela já desapareceu, eu vou continuar, com o Cossinto, no YouTube, porque, eu agora, não vou a calpa, procurar receitas, quando preciso, vou a uma canal, abro canal, e procuro, por exemplo, quero fazer, perfeitorais, como o Juliana, teve a fazer, a gente já sabe, por claro, mas, churros, que não se faz todos os dias, vá-se ao canal, já se terá receita, precisa-se de uma tarde, de retajava, ao seu canal, e tire-se, é assim que a gente faz, as receitas, que não se faz diariamente, e que, derivada de muita receita, na cabeça, espesse, é uma boa ideia, ir ao canal, procura-se, carrega-se, na descrição, e já aparece, bem, beijinhos, e tudo boa,